Esse é o DJ Jeff Piranha Mago dos Magos, tá ligado né? Eu quero o DJ do baile Pra fuder da melhor forma De quatro ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e linguada na xoxota De quatro ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e linguada na xoxota De quatro ele taca piroca De lado ele taca piroca É chupada no peito e linguada na xoxota Tá brigado lance, então se prepara novinha Arrasta, arrasta, pepequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta, pepequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta, pepequinha Arrasta, arrasta, pepequinha Arrasta, arrasta, pepequinha Na onda da balinha Arrasta, arrasta, pepequinha Arrasta, arrasta, pepequinha Esse é o DJ Jeff Piranha Cê ainda vai escutar esse nome muito, tá? Quer saber? Que se foda! Se prepara novinha, se prepara novinha Então pode vir novinha, então pode vir novinha É quarenta minutos chupando tua bucetinha É quarenta minutos chupando tua bucetinha Pago nos mares, tá ligado, né? Vai, vai, eu tô relaxa vai Ela já vai, ta trava novinha, com a bomba da burra Quando ela tá louca ela fica abusada Tu gosta né piranha, desse som do DJ Jeff Que entra na tua mente e com a bunda você desce Que entra na tua mente e com a bunda você desce Que entra na tua mente e com a bunda você desce Tu gosta né piranha, desse som do DJ Jeff Tu gosta né piranha, desse som do DJ Jeff Que entra na tua mente e com a bunda você desce Taala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Inna Allah ta'ala ja'ala azaaba Mago dos magos, ta ligado né Esse é o DJ Jeff piranha, se você ainda não escutou esse nome Se prepara que você vai escutar agora E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem Mariana, Juliana, Julieta Vem Mariana, Juliana, Julieta Faz um pacetinho, senta na cabeça Vem Mariana, Juliana, Julieta Vem Mariana, Juliana, Julieta Vem Mariana, Juliana, Julieta Depois saco na tua amiga Briga de pó com buceta Abre a perna, toma madeira Ou minha marreta batendo bem forte Ela atirando o shot e eu passando a cabeça Toma madeira, toma madeira Toma madeira, toma madeira Toma madeira, toma madeira Toma madeira, toma madeira Ai, 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 ai Ai, 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 ai Esse é o DJ Jeff Piranha